Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindos às Produções Balsâmicas. Cada vez mais o teu canal no Youtube. Hoje trago-te uns headphones. E não são um novo modelo. Nem tampouco é um modelo recente. Então porquê é que me trazes esses headphones? Trago-te estes headphones porque são já um histórico. E porquê? São uns headphones que estão no mercado praticamente há 20 anos. E continuam a ser imensamente utilizados por músicos e por técnicos. Porquê? Pela sua qualidade e pelo seu conforto. E eu resolvi comprar uns para mim porquê? Eu tenho uns headphones que uso imenso. Aqueles com que me vejo nos meus vídeos do Youtube. Que são os AKG K240M K2. São uns headphones semi-abertos. Tenho uns abertos muito bons também. AKG K712 Pro. Mas não tinha uns headphones fechados de boa qualidade. Tenho os AKG K92. São uns headphones razoáveis. Mas faltavam uns headphones melhores. E é aí que entra o Bayer Dynamic DT770 Pro. Já a seguir vou abrir a caixa. Vou te mostrar os headphones e o conteúdo. Vamos a isso. Bem, cá estão eles. Confesso que ainda não tinha aberto a caixa e ainda não experimentei. Já lá vamos. Então temos uma bolsa que eu diria que não é nada de especial. Depois temos então os headphones. Trazem um cabo com 3 metros. E evidentemente o habitual adaptador. Para poderes utilizar em jack 3.5. Ou o adaptador então para 6.3. Os headphones têm um aspecto, eu diria um design um pouco vintage. Mas têm muito bom aspecto. Esta parte aqui é em metal. Toda esta parte aqui de cima do apoio na cabeça pode-se tirar para lavar, por exemplo, ou para substituir. Os próprios pads que acendam nas orelhas também se podem tirar. Têm um toque realmente muito agradável. Vou experimentar. São de facto muito confortáveis e não apertam muito. Há modelos de headphones. Eu já testei alguns no canal. Até headphones muito em voga. E que eu não gosto porque fazem imensa pressão na cabeça. E eu detesto isso. Obviamente é tudo uma questão de gosto. Eu estou aqui para dar o meu feedback. Eu gosto de uns headphones que sejam confortáveis e que não apertem. E já vi que a este nível, estes são uma excelente escolha. E porquê, no caso de seres um novato em headphones, porquê uns headphones fechados? O que outros deves escolher? Bom, tenho também vídeos no canal com tudo isso. Eu precisava de uns headphones fechados pelo seguinte motivo. Quando estás, por exemplo, a gravar, é importante que o som que estás a ouvir, não é? A fazer a monitorização nos teus headphones, é importante que esse som não saia porque senão é novamente captado pelo micro que está a gravar. Daí a importância, ou que seja fundamental, gravares com headphones fechados. Pode ser também muito útil para um músico no palco, ou então, se fores, por exemplo, no comboio a ouvir headphones, é importante teres os headphones fechados. Para quê? Para não vazar som cá para fora e não estares a incomodar a pessoa que vai ao teu lado. Os headphones são então fechados, semi-abertos e abertos. Se quiseres saber mais sobre o assunto, este não é o vídeo. Vê então o meu vídeo no canal sobre esse mesmo assunto. Voltando a este DT770 Pro. Há três versões, 32 ohms, 80 ohms, que é o caso destes, e há o de 250 ohms. E o que é isto dos ohms? É a impedância. A impedância, basicamente, é a resistência que o próprio sistema faz à circulação do sinal, do áudio. Não tem propriamente a ver com qualidade. É uma característica. Se bem que normalmente vais encontrar, nos modelos mais económicos, impedâncias mais baixas. Aqui, o que te posso aconselhar, se quiseres optar por este modelo, e isto é muito importante, é que se quiseres, por exemplo, utilizar os headphones para ouvires música no teu telemóvel, celular para os brasileiros, no tablet, no PC, não vais comprar um modelo de 250 ohms. Porquê? Porque estes dispositivos não têm força, digamos assim, o pré-amplificador de headphones não tem potência para que estes headphones toquem. Aí opta pela versão de 32 ohms. Se o objetivo é o teu home studio, opta então, como eu optei, por uns de 80 ohms. Se por um lado tiveres um pré-amplificador de headphones dedicado, ou então uma fabulosa interface que tenha realmente boa potência para os headphones, o que normalmente não acontece nas interfaces de baixa gama, aí podes então optar pelo de 250 ohms. Se não tens a certeza, vai para os de 80 ohms. E se o teu objectivo é então andares aí pela rua a ouvir música, opta, sem qualquer dúvida, pelos de 32 ohms. Estes são então fechados, 80 ohms, têm um cabo de 3 metros. Atenção que neste modelo de headphones o cabo não é destacável, é pena, por duas razões. Uma porque se estragares o teu cabo, vais ter aí um problema porque vais ter que reparar e ficar sem os teus headphones. Outra é porque quando tens um cabo destacável, normalmente as marcas oferecem-te vários tamanhos de cabo e vários tipos de cabo. Cabo liso como este, o típico cabo enrolado, etc. Ou seja, é digamos aqui uma limitação, mas segundo Li é muito robusto e nunca ouvi ninguém se queixar que teve problema com o cabo. Estamos a falar de headphones fabricados na Alemanha e não na China. Não é que tenha alguma coisa contrária à China, mas sabemos que o equipamento fabricado na Alemanha oferece-nos algumas garantias. Fazer uma review sobre headphones é sempre complicado. Porquê? Porque tu não estás a ouvir com os headphones que estão aqui. É impossível. Eu vou-te dar então a minha perspetiva e já a seguir. Vou para a regi e vou ouvir várias músicas com estes headphones e vou-te dar o meu feedback relativamente ao som. Antes disso, queria-te pedir, se compreendes que este é um canal que faz a diferença pelo rigor, metodologia, pela clareza dos vídeos, o que te peço é que te ajudes o canal de uma forma que é gratuita e muito simples. É só clicares aí no botãozinho vermelho, subscrever o canal, juntas-te à família Produções Balsâmicas, não pagas nada, simplesmente ajudas o canal a crescer. Estes headphones custam no mercado à volta dos 130€. Aqui em baixo na descrição do vídeo vou-te deixar alguns links para se quiseres então adquirir os teus. Vamos para a regi e vamos ouvir música e experimentar estes headphones. Ou pelo menos vai experimentá-los comigo. Vamos embora. Antes de testar os headphones, queria apenas falar de duas coisas que me esqueci na primeira parte. Uma tem a ver com a resposta à frequência. De acordo com o construtor, estes headphones respondem frequências de 5Hz a 35kHz, 35.000Hz. A outra tem a ver com diferenças entre os modelos de 32, 80 e 250 ohms. São um pormenor, mas já agora vou falar nessas diferenças. Os pads no modelo de 32 ohms são pretos. Nos de 80 e 250 são assim, desta cor, este cinza. E relativamente ao cabo, no modelo de 250 ohms é um cabo enrolado. Bem, chegou então a hora de testar os meus Bear Dynamics DT770 Pro de 80 ohms. Vou utilizar algumas músicas que costumo utilizar para o efeito. Já agora se quiseres conhecer melhor estas músicas e outras que eu não vou utilizar para este teste, tenho uma playlist no Spotify chamada precisamente How Can I Test My Headphones. Vamos então a isso. De vez em quando vou colocar os meus AKG K240 MK2, porque são para mim uma referência. Aliás, devo dizer que neste momento estou a falar com estes headphones e faz-me alguma confusão porque não estou habituado a headphones fechados. Vou desligar agora aqui o microfone e começar então a ouvir música. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Se procuras uns headphones Fechados com qualidade Tens aqui uma boa opção Se gostaste do vídeo Deixa aí o teu like Se conheces os headphones Deixa também o teu comentário E acima de tudo Não te esqueças Clicar aí no botãozinho vermelho E fazer parte da família Produções Balsamicas É grátis E ajudas o canal a crescer Obrigado E até à próxima Tchau